Olá amigos do Toque de Vida A vida coloca em nossos destinos pessoas e obstáculos A cada obstáculo uma surpresa Às vezes estas surpresas são desagradáveis Basta saber lidar com esta situação e daremos a volta por cima As pessoas que passam pelo nosso caminho deixam marcas Algumas deixam marcas inesquecíveis e agradáveis de lembrar E outras deixam marcas de dor, sofrimento Mas é só encará-las de frente Superar situações é sinal de força e coragem Mas às vezes começamos a nos decepcionar Sem tentar superá-las e nos damos por vencidos Mas levante a cabeça e encare todas elas com justiça e com sabedoria Algumas vezes pensamos em desistir de tudo e de todos E nos entregar de corpo e alma a uma pessoa Mas pense bem Será que esta pessoa merece todo este sacrifício? Não haja por impulso Sempre pare Pense E reflita com calma Justiça E sabedoria Não deixe de lutar pelos seus ideais E por tudo aquilo que você acha que é o certo a fazer Nunca magoe uma pessoa Pois depois Você pode ser magoado Nunca deixe a inveja A mentira E a ambição tomar em conta de você Lute contra as coisas que vão causar dor e sofrimento Lembre-se sempre A vida é para ser vivida Com cuidado e sabedoria Aproveite para fazer as pazes Com as pessoas que você teve algum desentendimento E nunca esqueça Que você é a peça fundamental Para fazer um mundo melhor Para se viver E a vida Também é construída por você Então a construa da melhor maneira possível E não deixando Imperfeições Este foi o nosso Toque de Vida de hoje